Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque Albert Silva tem mais informações aí pra gente do setor policial. Albert Silva, quais são as informações agora? Oi Ana, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente continua com as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Transagoas. Agora nós vamos falar uma resposta rápida que a polícia deu aí em relação ao furto de uma motocicleta. Essa motocicleta, ela foi furtada, né, por volta das 9 horas da noite de quarta-feira e aí ela foi recuperada rapidamente por volta da meia-noite 20. A Força Tática acabou recebendo aí uma denúncia, né, de que essa moto estaria aqui na região central aqui em Transagoas, na Avenida Capitão Linto Mancini e quem estava com essa moto era um rapaz de 23 anos. Ele foi recolhido também, foi levado pra delegacia de pronto-atendimento, né, pra DEPAC aqui em Transagoas, mas a polícia conseguiu rapidamente recuperar aí essa moto, que é uma Honda Biggs, né, que teria sido furtada por volta das 9 horas da noite e aí ontem, na madrugada de ontem, por volta da meia-noite 20, essa moto já tinha sido recuperada, foi recuperada rapidamente aí pela Força Tática aqui em Transagoas, a resposta rápida aí da Polícia Militar aqui, né, de Transagoas. Ô Ana, começou a chover, viu? Começou a chover aqui em Transagoas, nós estamos aqui, né, na Avenida Rosário Congro em Transagoas, a gente até tá se protegendo aqui embaixo aqui de uma árvore, mas por volta de uns 5, 10 minutinhos, começou a chover, chove, para aquele chuvisco, né, então a gente já vê que o motorista tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque as ruas de Transagoas, principalmente aqui na região central, estão bem molhadas e escorregadias, então tudo cuidado é pouco pra todo motorista, né, Ana Cristina?